Música Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal Eu estou aonde eu mais gosto de estar, que é na roça Quem me conhece sabe, estou aqui na plantação de couve-manteiga Aonde eu mando mudas para vocês, aonde vocês quiserem Aqui ó, a mudinha, arranco aqui, direto do pé, encaixoto E mando para você para qualquer lugar que você tiver E hoje estou com uma novidade aqui no bolso O Rabanete da Qualidade Recife Achei aonde vende por aqui, rapaz, mas é difícil achar esse Rabanete Rabanete, a semente é de uma loja chamada Beijo Que faz bastante semente, semente boa de qualidade do Rabanete Para quem não conhece esse Rabanete aqui, tem vídeo no nosso canal Só procurar, Rabanete da Qualidade Recife É bom, é resistente, ele não racha Ele é ótimo, uma folha grande, um Rabanete grande E se você quiser, eu mando para você Estou aqui na plantação de couve, por quê? Porque eu posso mandar para você as mudas de couve e semente de Rabanete As couves eu não cobro, só cobro o valor do frete e os gastos com o envio O Rabanete não dá, eu tenho que cobrar Vendo 2.500 sementes do Rabanete da Qualidade Recife por R$50 Aí mais a postagem Se for mandar junto com a couve e manteiga, manda tudo no frete só É economia para você Está interessado? Na descrição tem o nosso contato aí, chama nós no WhatsApp Eu tenho chadinha de horta também Tenho mudas de cebolinha também Tem bastante coisa aí, chama lá, a gente conversa Envio para você aí, para qualquer lugar do Brasil, beleza? Se não for inscrito no nosso canal A hora é agora, te faço o convite Siga nossas redes sociais, temos nossa página no Instagram No Facebook Estamos aqui no Twitter também Estou gravando poucos vídeos esses dias Porque, meu, uma vida corrida danada essa minha aqui Mas estamos aqui sempre que puder Vou estar mostrando o trabalho na roça para vocês E oferecendo também os produtos de roça Para quem quiser ir para qualquer lugar Beleza? Vem com nós Vamos dar uma... Aproveitar que eu estou aqui na horta do Rogério Nessa plantaçãozinha de couve e manteiga dele Vamos dar uma olhada na plantação de couve Vi que ele tem uma cebolinha ali Já está colhendo a salsa Quem acompanha nós aí viu Que ele plantou salsa aqui quase na roça todinha dele Acabou de passar aqui com os repolhos também Que ele está colhendo Então, vamos dar um giro aqui pela horta dele Vem com nós Olha como a couve, a manteiga da roça é bonita Olha as folhas bonitas, meu Eu mando para você Olha aqui A base está bem bonita a couve dele Tem uns matos aqui, o Rogério está meio reverde Não limpou muito aquilo Mas olha as folhas grandes e bem grandes mesmo Do outro lado aqui atrás de nós tem a cebolinha Olha, está dando cabeça essa cebolinha Que nessa época do ano dá cabeça mesmo a cebolinha Aqui está um alface crespo aqui Que ele plantou, deve ter plantado por esses dias Aqui está a salsa que ele está colhendo Já deu um corte, o primeiro corte Agora vai crescer e vai dar outro corte Salsa, super indico para quem quiser plantar salsa aí Só se você corta, ela cresce e corta Dá para dar de quatro a cinco cortes Dependendo do manejo que você fizer Dá até mais É uma boa Salsa é muito bom Aqui já está um sisteminha escalonado do alface dele Esse aqui já está grandinho, mas olha Aqui umas pontas, falta de rega Tem que regar, não tem jeito Aqui no fundo já está o repolho que ele está colhendo Quando cheguei estava descendo com o carrinho de repolho já Aqui olha Fechando a cabeça do repolho Repolho É bom de vender, repolho Vale a pena Do outro lado aqui já está um alface crespa grande Que logo logo já vai estar colhendo Dou mais quinze dias para começar a colher esse alface crespo aqui Vamos lá para o fundo da roça Aqui mais uns canteirinhos de alface crespa Que ele plantou As mudinhas Novinha, novinha, limpinha Roça é bonita, né? Roça de alface é bonita É limpa ainda, ó A terra aqui é preta, turfa É uma maravilha Aqui mais salsa Que ele está colhendo, ó Acabou de colher esse aqui Dá um corte, ó Estão vindo cortando O canteiro aqui já está pela metade Aqui, ó Aqui já cortou faz um tempinho que está crescendo já E aqui, ó, estão cortando Ele vende aqui essa salsa Por canteiro Ele pega os canteiros aqui e vende tudo Os caras vêm Cole E dá o primeiro corte, ó Bastante, né? Bastante Vende para o detetive O detetive compra muita salsa E muita salsa e cebolinha é com ele E chegamos aqui no fundo da horta dele Aqui, uns canteirão grandes, tá vendo? É canteirão grande esse fez no tobata, hein? Normalmente faz no trator Mas aqui ele faz tudo no tobata E está plantado Aqui, ó O coentro Tem o cheiro verde completo na roça dele, ó Com a salsa, o coentro e a cebolinha E esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui no nosso canal Valeu? Te convido de novo A seguir nossas redes sociais Vem com nós Compartilha sem moderação Valeu, gente! Valeu, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL